Música 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 É colda! Que coisa custa Música 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 Input echo on Música Soita No vaa! Kyrra! Ei! Onnepäivä Onnepäivä Música 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 Soita! Soita! Lyö! Hyvin lähtee! Se on semmoinen savi siellä autossa, mutta on niin vikun kovaa! On tääkki hyvä studio, mä rakastan tätä! Mä rakastan tätä! Mä rakastan tätä! Mä soittaa tätä! Mä rakastan tätä! Mä rakastan tätä! Mä rakastan tätä! Mä näin sit kerrastan tätä meidän suunnitelmaa! Mä rakastan tätä! Mä rakastan tätä minkkireittää! Minkireittää! Kyvi lähtee! Mä alkoitän semmoinen varyinga vartolle palaista! Bom, a favor scheme é viu! Wähän! Uuuuw awak! Uuuu, wagぇar com vocêachen! Valhar. Era come whi-e fu, não foi vinho.... Vezes, você deixei provinha... Não deixei de ver seca tirar da maus para frente... Faijkeу fielmã não ou é. O que você falou, eu não sei que eles... Eu vou falar parece que eles olham erino, mas de qualquer coisa de hoje... Eu estou falando muito bem. Então, olha... O que você está fazendo sempre? Portanto, você está vendo? Justo, sim! Ei! Ei! Se é muito bem! Vamos lá! Agora vamos fazer um... ... 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 um... Im... Em se mà caroda deze... Es que... ... um... ... um... ... ummm... ... P issues... Automation Read Enaboum Não tem que me desculpe, não tem que eu estou aqui? Ah, não tem que eu estou aqui? O que? Eu vou lázar a minha direção de verre. Es que eu vou lázar a minha piação. O que eu vou lázar a minha piação? Isso eu vou lázar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.